Oê, 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 oô Saí de casa muito cedo Os trapos na minha sacola Camisa voltada no bolso Na mão direita a viola Principiava o mês de junho O céu cinzento anunciava o inverno E o peito vazio de tudo E a mala cheia de amor materno Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas, decisões todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas, decisões todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Os jates da casa grande As trancas ficando pra trás Hoje, depois de algum tempo Eu sei que ficou muito mais Ficou um sentido da vida Uma filosofia e uma razão de ser Verdade impediu de ser vista E hoje a própria razão de viver Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas, decisões todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas, decisões todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai A moda na cidade é grande O medo que é grande também A corrida do cheque encoberto O saldo não teve, não tem Os valores trazidos da terra Enfrentando as cancelas, não pode, não pode A força falsa de um cartão de crédito Em vez de um fio de bigode Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas, esses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Nas cacetadas, esses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai